E aí meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Mais um vídeozão começando aqui pra vocês. E hoje vai ser aqui no Carro Vlog, galera. Porque devido às fortes chuvas de ontem, eu tive que passar a casa do meu pai e pegar o carro. Tava muita chuva, muita chuva mesmo. E eu vim embora de carro ontem. E eu tô indo ali agora, num compromisso. E quando chegar lá eu vou ter um tempinho e vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre o WhatsApp. Falando sobre a revisão de 8 mil quilômetros. E trocando uma ideia com vocês sobre alguns assuntos, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, deixe seu likeão. A gente vai falar também sobre o número de inscritos que a gente chegou nesse canal em apenas uma semana. E aí eu vou conversando com vocês, beleza? Desde já o meu muito obrigado pela atenção de vocês. Acompanhe o canal que vai ficar imperdível, beleza? Bom, galerinha, voltamos aqui. E o primeiro assunto que eu queria falar com vocês, sem roteiro, sem nada, sem escrever, sem pensar. Vou falar pra vocês aqui agora, beleza? E o primeiro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o WhatsApp do canal. Ele já foi criado, já temos pessoas, inscritos participando. A gente já tá conversando, já tá trocando uma ideia bem bacana. Pra você participar desse WhatsApp, galera, basta você ir no vídeo do meu canal, escrito WhatsApp dos Elitezeiros. Entra lá pelo link, você já vai cair lá direto no grupo, beleza? Então nesse grupo já tá participando o meu amigo Wellington, de Angra dos Reis. Tá participando a Rayane, de Jaguariuna. Tá participando a Daniela, de Natal. Tá participando o meu amigo Jé, de São Carlos. O meu amigo Didão, figuraça, parceirão de Itapecerica da Serra. E eu, galera. Estamos lá, nós no grupo. Já conversamos sobre diversas coisas, já falamos muito sobre a Honda Elite. Sobre equipamento, sobre o comportamento da moto de cada um, combustível. Então tá rolando uns assuntos bem legais lá. E pra você participar, basta entrar pelo link do vídeo, beleza? Falando um pouco da revisão de 8 mil quilômetros da Honda Elite. O que eu pedi pra eles, galera? Eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui, da revisão de 8 mil quilômetros. Nesse vídeo eu não quis comentar sobre o que foi feito, né? Exatamente sobre como que a moto ficou, o comportamento dela. Porque eu acho que é ficar um vídeo muito longo. E com muita informação. E às vezes vocês, pelos comentários eu percebo que às vezes vocês absorvem metade das informações e as outras passam meio que desapercebido. Então, nesse vídeo aqui exclusivamente, eu queria falar sobre o que mudou na moto, o comportamento dela. E o que eu senti depois que eu peguei ela. Então, assim que eu saí da Honda, né? Assim que eu saí da Honda com ela, o que eu já pude perceber? Que dessa vez eles deram uma atenção maior, até porque o valor da revisão foi mais caro. Eles deram uma lavada boa na moto, né? Tiraram todo o excesso que tinha de sujeira que estava por conta da chuva. Fizeram um reaperto geral na moto. Todos os parafusos, carenagens, tudo aquilo, pecinha que fica solta. Porque o trecho que eu rodo tem muito buraco, muita ondulação. Então, como ela é um material mais simples, mais fraco, ela acaba se descolando ali daquele plástico todo interno que tem. Então, eles fizeram um reaperto geral e a moto está com zero barulho. O primeiro item que eu pedi para eles verificarem foi o cavalete. Eles deram uma olhada bacana, deram uma lubrificada no cavalete, ficou show de bola. O freio dianteiro, ele estava dando uma agarrada. Eu apertava o freio, quando eu soltava ele ficava ali um pedacinho ainda, eu tinha que dar uma batidinha para ele voltar. Então, eles falaram que fizeram um ajuste no cabo, não precisou trocar porque o cabo estava bom. Eles fizeram um ajuste no cabo também, deram uma jogada de WD lá e ficou bacana, ficou bem legal. Eu percebi assim que eles fizeram a limpeza do CVT também e eu não percebi grande diferença, tá galera? No comportamento em relação ao torque e à velocidade. Eu acho que é mais por uma questão de segurança mesmo, uma questão de revisão. Nessa questão não teve alteração nenhuma, para mim eu não senti nada. E aí eles fizeram a troca de óleo, trocaram a arruela de vedação, abriram a tampa de válvula, verificaram as válvulas, fizeram a troca da vela de ignição. E trocaram também os dois coxines do motor. Então, o valor da revisão ficou lá no meu último vídeo, espero que vocês vão lá e dão uma olhada. E foi feita a revisão de 8 mil quilômetros. E um detalhe bem importante, que acho que todos vocês já sabem, mas é legal a gente comentar. Sobre o óleo, galera. Eles falaram para mim que o óleo da minha moto já estava bem baixo. E eu estava correndo um sério risco aí de se eu forçasse um pouco mais, travar o motor. Então, ele me falou que a troca do óleo, ela é de responsabilidade de checagem do condutor, tá? Então, a gente que tem que olhar. A cada mil quilômetros depois da revisão, você já começa uma vez, duas vezes por semana, já começa a olhar. E verificar o nível do óleo. Ele falou que o meu nível estava bem baixo. O que me preocupou bastante, porque eu só fui verificar na revisão mesmo. Então, o que eu tinha para falar sobre a Honda Elite é isso. Muito bacana mesmo. Ficou, a moto está redonda, 100%. E eu agora vou fazer um teste. A partir de agora, eu vou começar a abastecer com gasolina Shell V-Power. Porque eu percebi que... Eu percebi que a moto ficou mais esperta, ficou mais dinâmica, ficou mais... Ficou mais ligeira, sabe? Porque assim, ela não tem componentes para alterar a potência da moto. Ela tem componentes de detergentes, lubrificantes, que limpa todo o resíduo que a gasolina comum deixa no tanque de combustível, né? Eu vou passar a utilizar a gasolina Shell V-Power por um tempo. Vou ver se muda alguma coisa na potência da moto. Apesar dela não ser uma moto de grande cilindrada, que eles falaram que a alteração começa em motos de grande cilindrada, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a Honda Elite é isso. Outra coisa que eu queria falar que é muito importante é sobre o número de inscritos que a gente tem hoje no canal, galera. Hoje eu olhei o canal na parte da manhã. A gente estava com exato 69 inscritos. Opa, deixa eu vir para cá porque tá... A gente estava com 69 inscritos, galera. Vocês sabem o que é 69 inscritos? A gente estava... Se você vê o meu vídeo falando sobre o freio de estacionamento, nesse vídeo a gente estava com 48 inscritos. Quando eu fui editar esse vídeo em casa, a gente já estava com 50. Então, o número de inscritos cresceu assim rápido, gradativamente. E eu achei bem bacana isso, bem interessante mesmo. Para mim é de extrema importância, de extrema felicidade ver que hoje eu tenho um número considerável. A gente está ganhando 100 inscritos já. Então, é um número considerável e bacaníssimo para mim. Então, eu queria agradecer vocês de coração mesmo pela interação no canal, pela participação, pela vontade de participar. Pelos comentários, pelos likes, por tudo que vocês vêm fazendo aí. Vocês vêm me ajudando demais. Eu acho bem legal isso. Então, eu queria pedir para vocês continuem se inscrevendo, continuem participando. Eu estou com duas ideias de vídeo para fazer, para soltar no canal para vocês. Esse fim de semana agora hoje é feriado. Já desejo para você um excelente feriado. Não deu para mim fazer devido ao mau tempo. Eu quero fazer um vídeo bem bacana aí para vocês. Vou fazer, vocês fiquem tranquilos. E é tudo no tempo certo. Eu queria também deixar para vocês, como a gente está subindo de inscrito gradativamente, eu queria deixar para vocês o vídeo sobre o sorteio do capacete, galera. Esse sorteio vai acontecer quando a gente bater os 500 inscritos. Eu vou sortear um capacete para vocês. Talvez vocês não tenham gostado da marca do capacete, que é a marca ProTorque. Mas, se esse for o problema, a gente muda, pode ser uma outra marca de capacete e a gente conversa dessa forma. Beleza? Então, eu queria agradecer a galera que está curtindo lá o WhatsApp, que está participando. A vocês, meu, muito obrigado. A galera que está se inscrevendo no canal, muito obrigado. E a todos vocês que vêm dando like aí e comentando. Beleza? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar no grupo da família aí. Beleza? Então, esse é mais um vídeo do Elite Zero para vocês. Espero que todos tenham um bom feriado e um excelente fim de semana. Valeu?